Música Voltamos a informar que o carro do restaurante é de uso exclusivo somente para o consumo de lanches e salgados. O tempo máximo de permanência permitido é de 20 minutos após o recebimento dos seus pedidos. O carro do restaurante não pode ser utilizado para outros fins a não ser para o consumo de lanches e salgados. Pedimos que sejam respeitados os avisos fixados sobre as mesas do carro do restaurante. Voltamos para a aprovação e a compreensão de todos. Música 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 Música